Música Agora eu vou conseguir o que eu quero! Então, esse não é o que eu quero! Você não pode resolver ficando só as minhas! Nem é possível! Assim! Assim! Nós poderíamos salvar o mundo e participar mais de quem? Se você realmente quer aquela de quem? Se você faz o que eu quero! Você sente? Você está machucada ali! Você sente a dor! Você está me comparando com vocês, seus insetos! Eu vim construir um novo futuro! Um universo como Deus! Não! Você não pode fazer isso! Não! Então, eu me peço de você dela! Eu vou descer! Eu vou trazer você de volta! Você vai mudar! Eu vou jogar! Eu vou fazer a magrinha câmera! Eu vou jogaruetes! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar o jogador contra a calma! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Oh oh oh!